O que é o Brasil? De moradores e frequentadores de um local belíssimo, tradicional em Goiânia. Eu estou aqui, como seu empregado público, voluntário 100% e antipolítico 100% também, prazerosamente, no Bosque dos Buritis, em Goiânia. Primeiro que não dá pra você ler Bosque, Dudu Oritana. Aqui só está Bo, aí Do, Ritis, ok? Portanto, falta S, Q, U e aqui embaixo falta P e falta também U. O abandono começa por aqui, o desrespeito, o descaso, o abandono começa por aqui. Lamentavelmente, o Dudu Oritana com o Marco Alexandre Paim, ambos vão apresentar uma reportagem agora, com todo respeito à Prefeitura de Goiânia, enfim, às autoridades do Estado. Mas, conversando com frequentadores, com as pessoas, porque além dessa beleza de Goiânia, frequentada todos os dias, ainda mais um domingo como este, lindo domingo aqui em Goiânia, O Bosque dos Buritis, além de toda a sujeira, de todo o descaso, ele, no momento, a maior preocupação, prefeito Iris Rezende, é com relação à segurança. As pessoas estão sendo assaltadas aqui pela manhã, no final da tarde, constantemente, rigorosamente, todo dia, e o medo é muito grande. Há moradores, e vocês vão ver a nossa reportagem de emergência, já abandonando este local que tanto foi frequentado. Pessoas abandonando e não querendo frequentá-lo mais, rigorosamente por medo. E é ladrãozinho, aquele de roubar bolsa, de roubar celular, com faca na mão. Não há nenhuma segurança aqui no Bosque dos Buritis, nos dias de lazer, que são todos os dias, especialmente final de semana, no caso como hoje, domingo. Veja, duas horas da tarde, logo depois do almoço, e viemos aqui hoje cedo, passamos aqui ontem, a Carla, que é defensora, que faz movimentos lindos do Bosque dos Buritis, eu a conheci pessoalmente, ela também relatava este medo, esta sensação de medo. Pouca gente, não, Dudu Oritana? Pouca gente. Pouquíssima gente. A essa hora aqui, normalmente domingo, quando eu cheguei em Goiânia, em 1979, eu vinha direto. Mamãe, quando morou em Goiânia, na Vila União, todo domingo eu a buscava, porque ela adorava ficar aqui, ficava sentadinha, eu arrumava uma cadeira para ela. Ela adorava ficar aqui no Bosque dos Buritis. Então, essa é a nossa primeira emergência deste domingo, e vamos com o Dudu Oritana e com o Marco Alexandre Paim. Paim, você. Cajuru, seu empregado público, emergência. Moradores denunciam o abandono e pedem melhorias no Parque Bosque dos Buritis, em Goiânia. Após a denúncia, nossa reportagem visitou o local e constatou que, de fato, necessita urgentemente de reforma. Os banheiros são inutilizáveis. Os brinquedos, em sua maioria, estão quebrados. Os lixos deixados pelos usuários tomam conta do local. Visitantes dos setores Oeste e Centro, em Goiânia, reclamam da falta de cuidados e manutenção no parque. Eles reclamam que o local está abandonado e muitos têm medo de passar por lá, por falta de segurança. Segundo o relato, a sujeira é grande, além de ser comum encontrar até mesmo preservativos no local. O Elton está abandonado o parque. Está. Hoje em dia eu saio daqui por volta de 8 horas da manhã e chego aqui no mesmo horário, às 8 horas da noite. 9 horas da noite não tem segurança, não tem patrulhamento. A gente fica aqui à mercê de ladrão, de traficante, drogado, está abandonado. Aqui parece que nem existe mais esse parque. É um parque muito bonito, é muito bom, mas fica a desejar. Fica a desejar muita coisa. Alguns lugares que a gente vai está abandonado ou está perigoso para a gente sair com família. Minha família eu não coloco mais aqui. Eu não passo aqui a não ser por questão de mobilidade, mas para ficar aqui eu não sairei por aqui. Não ficaria aqui nesse parque porque é muito perigoso. João Cardoso, o senhor frequenta sempre o parque? Sim, diariamente. Eu vejo um desprezo com esse parque. Uma coisa tão bonita, uma coisa que representa a Goiânia. É uma referência e nesse momento tão desprezado. Fico triste, entendeu? E como é a iluminação pública à noite aqui? Dá para vir passear? À noite não, à noite isso aqui é um perigo. Isso aqui você tem que fugir, você tem que recolher. Jamais viria aqui à noite. O parque está totalmente abandonado? Concordo, está desprezado. Não tem investimento. Você vê, olha, você não vê nada que mostra a participação do poder público aqui. Quer dizer, você não vê referência nenhuma. Funcionário, nada. Nessa área fica triste, né? Edmilson, o parque está abandonado? Está meio que está precisando de uma ajuda do poder público aí, né? Para dar um reforço aí, ficar mais bonito. A gente só tem isso aqui de bonito, poucas coisas em Goiânia, né? Ironilda, você que frequenta sempre aqui, como está o abandono? Realmente, está abandonado, sujo, não é igual era antigamente. Está abandonado mesmo, só sujeira e mais nada. A gente faz caminhada aqui como se não tivesse prefeito, tivesse ninguém. E as caminhadas à noite, tem feito? Tudo escuro, tudo escuro. Muito perigoso, muito perigoso. Eu nem faço caminhada à noite, é só cedinho mesmo. E a manutenção das gramas, tem sido feita? Não, não, realmente não está tendo manutenção, não. Não está abandonado mesmo, está largado. E essa é a minha reclamação, porque aqui era bonito, tinha iluminação, os chafarias ali, tinha os patinhos ali que o pessoal andava no lago ali. Agora hoje, até o parque ali, não está tendo mais nada para os meninos brincar ali o parquinho. O parquinho está largado, sujo, não tem mais diversão, brinquedo quebrado. Realmente, está largado mesmo. É isso aí que eu tenho para falar. Esperamos que amanhã cedo, como sempre fazemos, enviando os vídeos dos flagrantes de emergência nos domingos, pois domingo para nós é uma segunda-feira normal de trabalho, que o prefeito Iris Rezende veja e se preocupe com este local, que ele, Iris, também conhece o Bosque dos Buritis. Lamentavelmente, as imagens e também vocês acompanharam as declarações de frequentadores deste ponto referencial de lazer em Goiânia. Agora vamos aos bairros. Daqui a pouco, Jardim Presidente, também iremos em outros bairros da cidade. No Jardim América, o mais populoso, há algo grave, com promessa feita há décadas. Um espaço gigantesco lá, abandonado, que virou... Bom, vocês vão ver. Quatro da tarde, em ponto, eu volto ao vivo nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Agradecidíssimo.